Hoje nós temos 100 anos, mas principalmente nos últimos 30 anos foi o momento onde a proposta se diferenciou. A comunidade dizendo que escola queria, a comunidade dizendo que projeto se precisava. O projeto da escola não foi moldado por grandes teóricos, grandes filósofos ou grandes pedagogos. Foi moldado sim pela luta da comunidade, pelos anseios populares, por a busca de um ideal melhor e de um espaço melhor e transformador, aonde as famílias pudessem deixar seus filhos, buscando sempre um espaço de qualidade, um espaço seguro, um espaço que complementasse a educação familiar. Não só escola isolada, é escola e comunidade. E isso é o diferencial, os pais sempre junto com a escola. Tivemos vários prêmios ao longo da última década, mas os dois principais prêmios hoje, que a escola levanta a taça, digamos assim, que levantou as taças dos principais prêmios, foram o de reconhecimento de melhor escola pública do Brasil, no prêmio SESI Qualidade de Educação 2010, e o prêmio de educação para sustentabilidade, no reconhecimento da Fundação Banco do Brasil e Unesco no ano de 2011. Querendo ou não, a gente passa o dia inteiro aqui, e isso mexe a gente, a gente conhece muitas pessoas, e os diretores, os diretores, os professores, já são uma família para a gente. Hoje uma escola, para ser escola de tempo integral, precisa de uma estrutura física qualificada, ampla e de muito, muita qualidade. Nós hoje temos um complexo educacional com quadras poliesportivas, um ginásio coberto poliesportivo, uma quadra coberta poliesportiva, quadras abertas, quadras de areia, academia, nós temos vestiário estilo americano, o grande projeto da escola com diferencial, piscina térmica semiolímpica, inclusive. Nós temos hoje uma ampla área de circulação de alunos, um grande pátio, um grande bosque. Nós temos um centro agrícola, onde alunos da cidade, da zona urbana, vão até o interior, para conhecer um pouco mais das técnicas, dos usos do plantio na nossa agricultura. Temos um centro ecológico, onde o nosso aluno pode conviver diretamente com a natureza. Espaço é fundamental, e estrutura física é fundamental para uma escola de tempo integral, com uma proposta diferenciada como a nossa. As aulas que eles têm no centro agrícola, que é atividades assim, fora da sala de aula, para o aluno não passar o tempo todo, manhã e tarde, dentro da sala de aula, que não é o objetivo da escola, principalmente no turno complementar, é que o aluno tem diversas atividades, focadas em outras coisas que não sala de aula. A estrutura é baseada não só no conhecimento, mas sim também em outras práticas, como artes, educação física, natação. Hoje a nossa escola produz muitos alimentos. Servimos diariamente em torno de 750 almoços, numa qualidade maravilhosa. Servimos mais de 2 mil lanches diariamente, sendo que 40% desse consumo e produção de alimentos, nós produzimos no nosso centro agrícola. 40% de todo o alimento consumido da escola é produzido no centro agrícola, através de frutas, através de verduras, através de galinhas e patos caipiras, onde nós fizemos troca por outros alimentos nos mercados e atacados. E isso faz com que o aluno participe de todo o processo. A escola Neuza foi quem me tornou gente. Foi aqui dentro que eu me tornei gente e me tornei o que eu sou hoje. Praticamente nove meses de ano letivo que temos no ano, nós recebemos muitas visitas. São secretarias de educação, são professores, são universidades, são escolas do nosso estado e de outros estados do Brasil que buscam conhecer o projeto da escola Neuza Mari Pacheco para tentar levar algo parecido e transformador para as suas escolas, suas cidades, seus estados. Nós somos referencial, referencial pedagógico e como proposta, no estado de Alagoas, no estado de Sergipe, no estado do Maranhão. Já recebemos visita da Amazônia, de escolas, universidades e pedagogos do estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e muitas e muitas cidades do Rio Grande do Sul e universidades gaúchas. Nós temos uma estrutura muito boa. Não nos falta nada enquanto professores. Tudo que eu planejar para uma aula, tudo que eu precisar para uma aula, a escola tem para me oferecer. O gabinete digital se mostrou uma atividade importantíssima para que o nosso aluno, o nosso professor, possa estar em contato permanente com as atividades governamentais do governo do estado do Rio Grande do Sul. Ele se mostrou uma atividade na qual jovens, adultos, adolescentes possam estar ligados, interligados, conectados com atividades políticas, atividades econômicas, mostrando o que está se fazendo no nosso estado, dando ideias, fazendo críticas, mostrando que a sociedade hoje conectada diretamente ao governo, ela pode apoiar os atos governamentais e fazer com que as propostas, as atividades do governo, elas cheguem mais perto da comunidade. A gente pode aprender coisas sobre poder se comunicar com o governador e isso dá uma oportunidade da gente poder expor nossas opiniões. Isso é bastante fundamental para a gente. A escola é uma referência para o estado do Rio Grande do Sul em qualidade de gestão e qualidade da aprendizagem dos alunos. Tem um alto índice de aprovação e um baixo índice de abandono e isso para nós é muito importante. Quer dizer, uma boa gestão se traduz na boa aprendizagem dos alunos. Então, parabéns à comunidade escolar e que a escola continue sendo uma referência para a melhoria do ensino no estado do Rio Grande do Sul. A escola Neuza Mário Pacheco, que está completando 100 anos, já foi escolhida como a melhor escola do Brasil. Isso é um orgulho para o Rio Grande do Sul, é um orgulho para a educação pública, é um orgulho, em última análise, para a nossa cidadania. E isso orgulha o Brasil. Eu quero, nesse momento que nós completamos 100 anos, transmitir o meu agradecimento e a minha memória de reverência às gerações e gerações de alunos, professores, servidores de todos os escalões da escola que construíram esta maravilha que orgulha o nosso Rio Grande. Eu transmito, em nome do povo gaúcho, o meu abraço e o nosso reconhecimento. Meu abraço fraterno aos professores, professoras, servidores, servidoras, alunos e alunas que realizaram nesta escola um sonho que é um sonho do Brasil, uma educação pública de qualidade e de alto nível. Meus parabéns e um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto Tchau.